Música Música Que lindo Pai, que lindo! Que lindo! Que lindo! Música Música Gente... Música... 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 Aaaaaaah! O retiro sem que parecia real Sonho que todos os países tinham paz universal Sonho que os jovens que farão o futuro Fizeram grandes coisas que modificaram o mundo A guerra no Miracos já tinha acabado Graças a Deus não existiam aliados Muçulmanas na Índia eram todos iguais E a África do Sul sem problemas marciais A fome e a miséria não eram mais preocupação Buscando os governantes aprenderam a lição A pena de morte já tinha dado o gasto O povo era mais que ficava no país Vem, vim, vim, vim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.